Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira bem cedinho agora aqui São exatamente 15 para 6 da manhã, já estamos fazendo aqui o boletim Para que a galera já fique informada bem cedinho Junto aqui do Pira de Tramada e no momento não há vento Tempo aí com sol e nuvens, corrente de sul, fraca, ondulação já definida de sul Reagi um pouquinho, ontem nós tínhamos ondas abaixo, ondas abaixo de meio metro Hoje algumas séries ainda já conseguem chegar a meio metro Com uma fraca corrente de sul, ainda um mar bom para quem quer começar Ou quem está aprendendo a surfar, dá para entrar caminhando Literalmente um mar de verão, nada de especial, mas também sempre rola uma brincadeira para quem está aí de bober Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar Ondas do Sul.com.br, já vejo as previsões e também para o final de semana Fique informado de tudo o que rola no mundo do surf